Aham, eu vou colocar ali do Philips tocando, então, pra casa volta o Philips 9200, é isso aí, valeu! E aí pessoal, cheguei em casa aí, lá tá o horário, horário de Brasília, vamos ver a data, que dia que é, 2024 né, março e finaleira de março, passa pra amanhã. Aí peguei o 9200, como eu falei, aquele meu primeiro que eu comprei novo na loja, tá com o Twitter ali, que eu botei aquele Twitter Lesson, né, nessa caixinha aqui que faltava um pouco de brilho nos agudos, né. Então, esse GPX-7 eu vou ficar também, porque é um dos melhorzinhos da Sony, que eu gostei desses últimos, né, os dual woofer também eu gosto muito, porém, são mais secos, aquela função do groove deixa muito seco grave. E aqui o Bass-Bazuca não, ele solta subgrave, né, e essas caixas rendem legal, o subgrave, o grave macio, tem bastante grave inicial, mas é o GPX-7 e o 7-7, principalmente o 7, entendeu? É na pegada ali dos Philips, então, por isso que eu gostei muito desse Sony aqui, fora que tem o display bonito e tal, né. E eu tô aqui agora matutando, de qual configuração eu deixo definida, ou eu transformo ele em quatro caixas, né, porque tem as pezinhas. Esse aqui eu tinha colocado as cantoneiras, e ele me tirou lá, ficou tudo meio esroladinho aqui, tirou todos os pezinhos, né, mas aí eu vou ver pra botar os pezinhos e decidir a posição que eu vou botar, né. E aí eu tô nessa dúvida, pra assistir filme e tudo, fica aqui, fica legal assim, ó, uma em cima da outra empilhada. Mas aqui também fica bom, ó, fica bonito, aí eu deixo inclinado um pouquinho pra cima essas aqui, aí eu tô pensando, aí eu ia transformar ele em quatro caixas. Aqui ela fixar direto, essa caixa ali vai ficar um sistema de quatro caixas, não tá muita caixa transportando, né. E aí eu tô decidindo aí qual a forma que eu vou colocar, né. É, pessoal, com a 50G tocando eu vou abaixar por causa dos direitos autorais, né. Peguei o Philips 9200, né, continuando aqui. O bom, ó, troquei o meu Fox pela Palio Wicker, né. Na realidade essa aqui é 2015, então já não é mais Palio, é Fiat Wicker, né, a partir desse ano aí. Aí, nossa, o Porta Malão é outra vida, né, cara, o carrão grande. Minha esposa não gostou, porque o Fox era banquinho de couro, claro, é um carrinho mais social, mais charmoso, né. Já o Wicker é um carro mais robusto, né, mais resistente pra carga e tal. Lógico que a mulher vai achar, vai sentir a falta daquele carrinho mais sofisticado, né. Mas pra nós ir pra família e carregar meus sistemas ANHL e os sons é muito bom. A central tá ali, então vou começar aqui, ó, foi todas as caixas aqui, ó. Estão todas aí, ó, não dá pra ver, ó. Ainda sobrou espaço fechando a tampa, né, ó. Ainda tu fecha a tampa, ó. Com todos os ezer, não, ó, é muito top a Palio Wicker. Beleza, pessoal, então vou tirar as caixas aqui. Então daí eu vou tirar as caixas. Eu tinha colocado a cantoneira, né, não sei porque ele tirou as cantoneiras, eu achei bem massa aqui de proteção, né, às vezes empilhar as caixas e engatava, né. Mas agora, como eu não comprei cantoneiras, até tem que comprar, e tem que comprar mais pezinhos, ó. Acabou que eu vou comprar no Mercado Livre os pezinhos que eu uso. Estão se acabando, né. Aí, mas eu vou, daí eu não vou botar as cantoneiras. Vou pintar elas aqui, beleza. Vou ajeitar, vou pintar, ajeitar o que tá um pouquinho mais feio. Dá uma repintura. Mas bem básica, porque hoje também é feriado, né. Sexta-feira santa. Então só vou lidar nessas pinturas aí. Até tô com pouca tinta ali. E aí tá a máquina, né. Tá a máquina velha aí. Ali tá motinho também, né, pra fazer as correrias aí. Corre, botei um baúzinho aí. Sempre cai, carrega as mochilas e alguma coisinha, vai lá pra chácara, né. Tem que tá carregando sacola na mão. Botei um baú pra isso aí. Cara, é muito bom. Nunca tinha usado baú. E é fácil aqui, porque vai sair sem um baú. Tu só tira aqui e solta o baú fora, né. Beleza. Baixar mais uma vez, né. Pra desdireitos autorais. Continuando aqui. Eu não queria só fazer uns retoques nessa parte aqui, ó. Que tá meia manchada. Só que daí eu fui pintar ali, ó. Aí vai ficar uma cor um pouco diferente, né. Daí um pintado e outro não. Então vou acabar pintando tudo. 100% não vai ficar, né. Porque ele tirou as calotas, ficou o resto de cola, né. O legal seria pegar e pintar com um bate-pedra, né. Pintar um bate-pedra aí ficaria legal. Quando eu já fereado, eu quero fazer isso aí logo. E tenho a tinta. Mas se eu tivesse o bate-pedra, eu ia passar com o bate-pedra. Ficaria bem legal. Tira essa parte aqui, ó. E passa o bate-pedra, né. Fica mais interessante, mais resistente, né. Que ele é uma tinta emborrachada. Mas vamos pintar aqui. Passando esse spray preto fosco aqui. Aí eu vou ter que acabar pintando todas, né. Pra não ficar aquela coisa diferenciada, né. Mais uma coisa. Olha aí, ó. Tocando, ó. Curtindo aí, musiquinha top das galáxias, né. Mas direitos autorais. Então aqui pro pessoal saber. Os LEDs é independente. Qual que você quer usar. Já aqui, muitos às vezes não sabiam. Ah, qual que é o lado L e R, né. Que tu bota left to right. Esquerda e direita. Por causa do estéreo. Esterofônico, né. Principalmente pra filme. Então, essa parte. E aí aqui, o de baixo é o R, né. O direito e o de cima é o L. Então, beleza, pessoal. Isso aí, como é que fica a saída, né. Do Félix. Daí, pessoal. Coloquei aqui o 9200. Não coloquei os pezinhos de finitivo. Porque eu tô pensando se eu boto as caixas deitadas. E prendo essa aqui, que nem eu fiz lá no... Se vocês viram. Eu fiz no GTR 88. Eu parafusei a caixa satélite de lado. Aí, transformei em quatro caixas, né. Porque senão é muita função de fio e coisa alada pra tá carregando. Só que nessa configuração, você consegue... Pra assistir filme, o som vem nessa parte aqui, ó. Dá um efeito bem bacana. Parece que dá um efeito até surround. Principalmente no Philips. Esse aqui tem a função cinema, né. Então, eu acho muito bacana. Tem o sistema da NHL aqui também, né. Em breve aí, quem sabe, eu vou fazer uma rifa desse. Ou eu tô vendo aí. Tá vindo uma nova caixa aí pro canal. Hoje aí... É sexta-feira santa, né. E aí, a gente vai ver. Tá com visita em casa, mas a gente tem que fazer vídeo. É o tempinho que a gente tem. E aí, eu vou... Quando eu curto, eu curto isso aqui também, né. Potência, né, o subgrave. Alto-falante D12 já dá a diferença do D10. Com o Philips, o pessoal fala muito subgrave. Mas ele perde pro 9730, como eu já falei, em subgrave. Mas como, Davi? Tamanho de cone. Só que lá é um grave mais seco. Aqui é o mais macio pro fundo. Então, essa é a impressão que o pessoal confunde muito subgrave com grave macio. Né, o Philips é um grave macio pro fundo. E tem um subgrave legal, porque essas caixas são sintonizadas em 40 Hz. São bem baixos. Mas um a um, o som que toca, desce bastante a frequência, que nem os LG X-BOOM. Você tem subgrave mais do que esse aqui, porque o alto-falante é de 15. Né, beleza? Então, não confunde nessa parte aí. Aqui no quarto, guardei o Max 250. Até vim a central dele, né. Tem um arrumando. Tem que ir lá em passo fundo, fazer uns vídeos. Lá vai rolar uns vídeos bacanas. Fiquem atentos aí no canal. Show, irmão, né. Esperam pra ver a quantidade de aparelho que eu vou fazer vídeo lá de uma coleção de um amigo lá. E aqui tá o GPX-7. Gostei demais. Grave profundo. Bem gostoso de ouvir. Cara, um dos melhores que eu gostei da Sony. Provavelmente, eu não vá vender esse aqui. Esse eu vou assegurar pra mim. Porque é um som que tem LED nas caixas. Tem um grave macio. Tem a litragem boa. Esse GPX-7 aqui, né. Tem a litragem boa. Né. E tem um analisador gráfico. Então, ele tem tudo em um. E é umas caixas bem práticas com alça que eu sempre gostei. A linha que eu mais gostei de Mini Sisi foi a linha Dual Woofer. E principalmente o GPX-7 e o 7-7 que eu quero trazer pro canal. Principalmente esse aqui é o que eu mais gostei. E tu vê, é classe D. Já não é com STK e tem uma qualidade muito boa. Então, vamos ligar aqui. Lembrando que pros haters, pra aquele pessoalzinho. Aqueles que me atacavam lá por meados de 2015, 2016. Principalmente do Philips. Que Philips não pressa. Que não tem durabilidade. Que esses aparelhos ovos não tem durabilidade. Daí eu dizia, como é que tu vai saber que um aparelho não tem durabilidade? Se o aparelho é lançamento, é novo. Hoje, esses Philips aqui já tá com quase 10 anos. Eu comprei em 2015. Então, já é um aparelho com 8 pra 9 anos. Então, é um aparelho já... Que aparelho eletrônico hoje com 10 anos já é um aparelho velho. Não é um aparelho em média 5 a 10 anos de durabilidade. E nunca foi mexido. Então, tá aí, ó. E fora que esse aqui foi dado o laço. Coloca aquele vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição. Philips 9200 trincando os vidros. Então, é um som que foi batido. Não é um somzinho que o cara tem lá na coleção. Que liga de vez em quando pra fazer os testes. Não, é um som que foi usado. E tá aí tocando. Sem nunca ter sido mexido. Vamos ligar ele aqui. Vamos botar uma musiquinha sem direitos autorais aqui. Deixa o meu LED ali, ó. Instalei o LED atrás da televisão. Eu vou parar com o pisca-pisca aqui. Que eu não gosto desse pisca-pisca dele. Beleza? A única coisa que tem é o CD. Os Philips fazem assim. O NX8 também fazia. De você ligar, colocar na tomada. Ele ficar apresentando essa caducagem do aparelho, né? Do CD. Não sei porque que faz isso, né? Mas vamos botar aqui um pendrive. USB. Vamos botar ele ali, fechar aqui. Daí ele vai parar. Tá aí o pendrive tocando. Então, tem essas caducagens que dá, né? Do CD que fica abrindo e saindo. Agora eu nem sei mais aqui no controle remoto. Parece que o controle nem tá funcionando. Lanhado o controle. É, não tá funcionando esse controle remoto aí. É, botei pilha. Tá certo aí, mas não tá funcionando esse controle. Certo derrubaram, bateram, alguma coisa fizeram. Não tá funcionando o controle remoto. Vou ter que dar uma limpeza nesse controle, porque eu recém liguei. Mas vamos ver o grave macio dele aqui, ó. Vamos ver se as teclas não tá dando travamento. Não, ó. DDB 3, ó. Para mais detalhes, vão acompanhando o canal aí do som. Depois eu vou abrir esse controle aqui pra ver o que ele tem que não tá funcionando, né? O botão do volume fica bugado, tipo igual o 9730 lá, que eu fui fazer os vídeos do meu amigo também. Fica bugado o volume, né? Ó o gravizão macio vindo, ó. Caramba! E a qualidade. Esse aqui eu coloquei os tweeter, ó. Ficou melhor com aqueles tweeter, né? Tenho todos os vídeos aí no canal, é só pesquisar. Colocando os tweeter em 9200. Ei, ó o gravizão macio. Ó, tem. Ó, isso aí é qualquer aparelho de miniciste é isso. Sony, LG, Philips. Dá travamento de tecla, toca outra função. Isso aí é normal. Ó o gravizão. Lá cê foi o leite. Aqui quase se apagou. Aí é grave, hein? Beleza, pessoal? Então vocês ouviram aí com esses tweeter aqui que eu adicionei, como ficou aquele brilho. Porque Philips é bem na característica da JBL. Tem bastante grave, grave macio, subgrave e médio. Mas o agudo parece que não tem brilho. Quem tem JBL sabe disso aí. A Paribox 1000 que é um pouco melhor em médio, que usa 2D8 cone seco e mais um tweeter bem forte. Mas se pegar a 710 e as outras, é um grave, é a mesma característica de Philips. Só que, porém, com melhor qualidade das peças, né? Mas é o mesmo timbre de sonoridade JBL de quem pra testar. Então, botei os tweeter. Lá na academia tem uma caixa de som lá a 300. A JBL, Paribox 300. Também, parece que tá tocando, parece que não tem aquele agudo. Eu já gosto daquele do agudo, brilhoso, né? Então ficou muito top. Até porque aqui tem um tweeter. Ele deveria ter um tweeter nessa aqui também, né? Mas beleza. Tem aí vários vídeos do 9200 no meu canal. Comprei aí. Vamos ver como é que você ajeitou de comprar esse aparelho aí. E em breve mais vídeos dele. Valeu? Vamos ver aqui, ó. Não funcionou o controle. Acho que tem que fazer uma limpeza nele. Eu tenho outro novo aqui, ó. Eu ia comprar, é do FX70 da Philips. E eu ia comprar o FX70 e depois a mulher resolveu de não me enviar o som. Sem fim. Aí eu já tinha comprado o controle Mercado Livre. Agora vai servir pra esse aqui. Vamos testar ele. Beleza. Testando o controle da linha FX. Olha, ó. Funciona bem. Vamos ver o Max. Ó, funciona no Max. Bass Boost. Ele não tem a função. Vamos ver. É, não funciona pra dar os reforços de grave. Equalizador ele vai, ó. Mas não vai pro equalizador. Aquele... Aquele outro equalizador que você tem. Que é a função cinema. Que é esse aqui, ó. Vamos ver, ó. Samba, técnico. Ele tem função cinema. É, não aciona por aqui. Que tem função hall, cinema e uma outra função. Aí ele não vai. Vamos ver, ó. As luzes ele vai, ó. Só pra função cinema ele não vai. Vamos ver aqui, ó. É, ó. Bass Boost ele não tem. O equalizador vai, mas não tem pra função cinema, ó. Beleza, mas o resto tá funcionando, né? Tá tudo novinho, né? É um grave, né, cara? Aqui é grave, hein? Tá tudo novinho, né? Massa, grum. Essa é a palavra. I want you to hear words. You can say it back. I want you to feel free from the change at last. And to a lead of what you got, it was built to last. I don't know what you do now. So I never got anyone. I haven't do it all myself. I don't know what you do now. Será que tem pressão de graves, hein? E se você quiser descer ele equilibrado Você usa a função jazz Aí ele aumenta a grave e mede até o final Até fica um pouco fraco o de grave, né? Mas a função jazz de B1 fica bem equilibrada Pra você ficar fletado pra ir do grave do início ao final Ou o maxi que ele vira um monstro do aparelho de som, né? Valeu, pessoal! A esposa tá escutando as músicas, né? Botei aqui, limpei o controle Voltou a funcionar bem, ó Aí aqui tem a função, ó Que é o concert, hall, cinema Isso que eu mais gosto pra assistir filme aí Tu aciona a DDB 2 pra assistir filme Ou até 3, mas 3 fica muito forte Ou o max sound mesmo aí, ó Fica muito top Só eu limpei Como é que eu limpei? Você abre, limpa ele Eu devia ter feito vídeo ali, não fiz Pega algodão com álcool Lava as teclas, tudo E lava a parte de cima, né? Que às vezes é gordura do dedo Então essa gordura acaba ocasionando como isolante Beleza? Aí você faz a limpeza com algodão E álcool 70, beleza? E depois é só mandar bala aqui, ó Olha a qualidade É Philips, né? É Philips Eu botei o mudo aí por causa dos direitos autorais Beleza? Valeu? E não se esqueça também Com a NHL Pro Sound Aí você tem um alto e bom som Com qualidade, durabilidade e eficiência Com amplificador AB Entra na descrição aí Arlindo Davi Marzari Bettsker Aí no meu Facebook Lá você eu faço assessoria pra você Passa o WhatsApp E você vai ter o meu link de afiliado Pra o desconto dos kits da NHL Pro Sound Aí eu ajudo você a adquirir seu melhor kit E faço essa assessoria pra você E ainda você leva mais um desconto Do Davi Detroit com a NHL Pro Sound Valeu! Tchau!